E depende, powerbaker! Nós somos mais fortes, unidos! Versão brasileira, Vox Mundi. A paz e o destar, o amor vamos espalhar, vai ser divertido! Unidos! Unidos nada é impossível, juntos descobriremos os mistérios, unidos criaremos as asas e vamos voar ao fim e longe! E dança pra lançar, hora da festa!